Música Olá, bom dia. A notícia de frente desta segunda-feira, dia 23 de março, está no ar. Agora, seis horas em ponto, 25 graus na capital. A gente começa a notícia de frente e começa essa semana também com a cobertura completa sobre o coronavírus, o Covid-19. Lúcio, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Aroldo. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Aroldo. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores da TV Vila Real. Olha, e falando em coronavírus, eu quero trazer a atualização da Secretaria Estadual de Saúde, aqui de Mato Grosso, que monitora dois casos confirmados e 183 suspeitos de coronavírus no Estado. A Secretaria Estadual de Saúde notificou até domingo ontem, dia 22, dois casos confirmados e 183 suspeitos de coronavírus em Mato Grosso. Os casos são devidamente acompanhados pelas equipes de vigilância epidemiológica do Estado e dos municípios. Até o momento, foram monitoradas 259 ocorrências em Mato Grosso. De acordo com informações da área técnica da Secretaria de Saúde, 23 casos foram descartados. 51 foram excluídos por não preencherem critérios do Covid-19. O aumento do número de casos suspeitos também é consequência da atualização do protocolo de definição do caso. Conforme direcionamento do Ministério da Saúde, a medida impactou no aumento de casos suspeitos e confirmados em todo o país. Então, essa é a última atualização que a gente tem aí da Secretaria Estadual de Saúde em Mato Grosso. 183 casos suspeitos e dois confirmados. Lembrando que esses dois confirmados pelo laboratório central, que é o LACEN, o laboratório credenciado pelo Ministério da Saúde. A rede privada já vem confirmando alguns casos aqui em Mato Grosso, não é isso? É, a verdade é o seguinte, o que que nesse momento, o que que é muito importante, mas muito importante mesmo, é ficar em casa. Isso é fato, né? A Itália não teve essa oportunidade, né? Foi pega de surpresa, não teve esse procedimento de prevenção. Porque nós temos um período agora bastante crítico, que é essa semana, todos os especialistas dizem isso, né? Há um pico, eles chamam de apogil, né? No momento em que o vírus contamina o número X de pessoas. Acredita-se que o número de pessoas já contaminadas é bem maior do que aquilo que é registrado para a imprensa, registrado para todos nós, né? No Brasil, não só no Brasil, mas no estado do Mato Grosso também. Agora, é muito importante que se fique em casa justamente para que não se tenha, sobretudo, porque as pessoas continuam tendo infarto, continuam tendo derrame, continuam tendo uma série de problemas. para que não entre em colapso o sistema de saúde brasileiro, o sistema de saúde aqui no estado do Mato Grosso. Então, quanto menos pessoas precisarem de hospitais, pronto-socorros e postos de saúde, melhor. Agora, é preciso ficar atento exatamente, isso eu acho importante, Lúcio, né? Aos sintomas. Não é porque você tem uma coriza, que você tem uma tosse, é o suficiente para você já procurar hospital, procurar pronto-socorro. Não, é preciso que você tenha todos os sintomas em conjunto, né? Inclusive a falta de ar, para que aí sim você procure o pronto-socorro. Teremos... E os médicos já disseram o seguinte, que a possibilidade de ter contraído o vírus, a pessoa, um dos sintomas, um dos sintomas, me parece aí que um dos principais sintomas é a febre. É a febre e falta de ar. Febre e falta de ar. É a febre e falta de ar. A febre é justamente, é um sinal, né? De que realmente existe um processo inflamatório, algum problema e o corpo, o corpo naturalmente... E uma possibilidade maior de que a pessoa tenha sido infectada pelo vírus. É, quando você é contaminado pelo vírus, naturalmente, dependendo do nível de imunidade que você tem no seu corpo, naturalmente você elimina como se fosse qualquer outra gripe, H1N1, resfriado, seja o que for. Eu estou, eu não sou médico, eu estou apenas passando aquilo de informação que eu tenho de médicos, pessoas especialistas nessa área, né? Então, da mesma forma que entra, sai. A grande maioria tem exatamente isso e muitas vezes na era nem sabe que está com a Covid-19. Nem sabe. E esse é o pior, porque ele acaba transmitindo o Covid-19 por conta dessa falta de informação. Por isso que a recomendação é o isolamento, é ficar em casa. E tem outras recomendações aí, já foram repetidas aí a exaustão, né? Mas é sempre bom a gente continuar falando sobre isso, né? Nesse mesmo boletim aí que a Secretaria de Saúde divulgou, atualizando aqui os casos de Mato Grosso, eles repetem aqui as orientações, né? Há a questão lá de lavar as mãos com água e sabão, né? Por pelo menos 20 segundos. Se não tiver água e sabão, é usar um desinfetante para as mãos à base de álcool. A outra orientação é evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar contato próximo com pessoas doentes e ficar em casa quando estiver doente. A outra aqui é cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. E aí aqui a outra orientação é de que deve-se limpar e desinfetar objetos e superfícies que são tocados com frequência. Em síntese, são as principais orientações para que as pessoas se previnam para tentar não contrair o vírus. Agora vai passar, viu, Lúcio? É muito importante que a mídia, eu penso nisso também. O que a gente vê toda hora, quando morre um em São Paulo, por exemplo, já são 25, 22 em São Paulo, dois no Rio de Janeiro e um em Belo Horizonte, se não me engano. Mas toda vez que uma pessoa vem a óbito com relação ao Covid-19, toda a imprensa faz aquela cobertura gigantesca. Isso produz, de certa forma, na população mais histeria e mais medo. Esse é um processo natural, entre aspas, que a gente está vivendo. A humanidade sempre passou por epidemias, por pandemias, desde a época antes de Jesus Cristo. Isso é fato. E já passamos por situações muito piores, porque não tínhamos informação, nem antibiótico tinha. Então a situação hoje é muito diferente. O problema é que muitas das vezes o que a gente não pode perder é a tranquilidade e o controle sobre a situação. Mas a imprensa tem que informar. Tem que informar. Eu sou contra o pânico, mas acredito que a população precisa ter esse medo, porque eu vejo muita gente nas ruas ainda, não só aqui em Cuiabá. Que não tem medo, né? Que não tem medo, que ainda não entendeu a importância de fazer o isolamento, de se cuidar, de tomar essas medidas que o Lúcio acabou de fazer, de lavar as mãos, de higienizar da forma correta. Eu não vejo, tem gente que infelizmente... Mas a grande maioria, Nayara, eu percebo isso, estão atendendo, de certa forma, o pedido das autoridades de saúde, mas ainda existem, tanto de um lado, os apocalípticos, aqueles que têm até um certo prazer em divulgar desgraça, divulgar aquela coisa que não está bom, né? E aumentar muitas das vezes a situação. E você tem o despreocupado. Esses dois não somam nada, Lúcio. Nem o apocalíptico, nem o despreocupado soma absolutamente nada. Pelo contrário, ele vai na contramão de tudo. Por exemplo, eu acho que o sujeito que está saindo de casa hoje, que pode ficar em casa, tem gente que não tem como fazer pra ficar em casa, né? Mas quem pode ficar em casa e não está em casa, vai andar de bicicleta, por exemplo, ou vai num parque fazer uma caminhada, eu acho que esse sujeito não tem o pingo de empatia, não tem o pingo de civilidade e amor, inclusive até de solidariedade às famílias que já perderam entes queridos em outros países. Eu penso dessa forma, quer dizer, ele não está nem aí. A essência dele é ruim, tá entendendo? Não, isso é verdade. Se você pode ficar em casa, se o seu trabalho também permite, tudo isso, fique, fique. Essa é a recomendação. Eu quero saber agora os destaques de vocês pra hoje. Vou começar com o seu, Aron. É, eu vou falar sobre uma atitude do governo federal, que eu acho extremamente importante, considerando o colapso. Eu já disse que nós passaremos, vai passar essa questão do Covid-19, né? Isso é fato, nos próximos dois meses aí, final de abril, começo de maio, situação mais crítica, mas vai passar, né? Passando essa crise do Covid-19, nós teremos uma outra crise que já está, já de certa forma está implementada em nosso país, por conta das ações que foram tomadas por governadores, né? Até pelo próprio Ministério da Saúde, pela OMS, enfim. Que é uma grande crise econômica. Os empresários hoje estão completamente desesperados. Eu já entrei em contato com alguns que estão demitindo funcionários, vão demitir funcionários, porque não tem receita, não tem. As pessoas estão em casa. Como é que vai fazer numa situação dessa, né? E o governo federal, pensando nisso, até mesmo no sentido de não diminuir o número de desempregados, que isso naturalmente vai acontecer, né? Tomou uma ação importante, que é a liberação de 22 bilhões de reais pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, pelo BNDES, para ajudar pequenas e médias empresas, MEIs e pessoas físicas, uma parte desse valor, em torno de 19 bilhões de reais, do PIS, tirando do PIS, passando para o FGTS, para que as pessoas possam ter uma retirada maior e possam oxigenar as suas contas. Mas isso não é o suficiente, né? Nós vamos demorar um bom tempo para poder reagir novamente, mercadologicamente falando. E é mais ou menos isso que eu vou falar hoje com relação a essa atitude do governo federal. Certo. E o seu, Lúcio? Nayara, o meu destaque é o seguinte. O professor Arouda acabou de falar, olha, vai passar. É, vai passar, mas vai demorar um pouco. Por exemplo, aqui em Mato Grosso, na semana passada, teve o anúncio aí do adiamento, né? Daquela eleição suplementar para o Senado. Agora, existe a possibilidade, aliás, o ministro da Saúde está defendendo adiar, inclusive, as eleições municipais, né? Previstas para o mês de outubro. Luiz Henrique Mandetta sugere que o Congresso adia as eleições municipais deste ano, marcadas para outubro, e se preocupe em conter o avanço do novo coronavírus no país. Meu destaque, inclusive, é a principal manchete do Jornal A Gazeta desta segunda-feira. Certo. Daqui a pouco, então, a gente fala desse assunto. Lúcio e professor Haroldo e telespectador. Neste domingo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, atualizou o panorama sobre o coronavírus no Brasil. A gente que trouxe ainda há pouco os números aqui do estado de Mato Grosso. Em vários momentos da entrevista, ele pediu que o lado político fosse deixado de lado para a construção de um consenso na definição do que seria essencial neste momento. Confira um trecho aí dessa coletiva do ministro da Saúde. Nós vimos, por exemplo, prefeitos que falaram vou interromper o sistema de ônibus, abruptamente. E aí os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais não conseguiram chegar. Nós vimos alguns lugares que interrompa, faça uma quarentena, mas a fábrica que produz o ventilador que nos vai, que está trabalhando sobre encomenda do ministério, 24 horas por dia, sete dias na semana, não consegue que o trabalhador chegue ou que a peça chegue para poder produzir o ventilador. Nós vimos que, em alguns lugares, não definiram o que é essencial. E tudo é essencial, um pouco de tudo. Pode ser que, em um determinado momento, o essencial seja um eletricista, um mecânico que conserta, uma ambulância que parou. É preciso definir o que é essencialidade. para que a gente não faça de uma paralisação total um remédio mais duro do que o próprio vírus e esse remédio possa inviabilizar a nossa vida. Eu preciso que chegue o cloro para poder tratar a água que serve às cidades. É preciso que o pessoal da segurança possa ir e vir. É preciso que o pessoal que mantém a limpeza das cidades tenha que ir e vir. É preciso que uma série de materiais que são estratégicos do parque industrial brasileiro, de algumas obras de infraestrutura hiper necessárias, tenham que ir e vir. Não é uma competição de quem manda no quê. É planejamento e organização. Então, eu tenho conversado e tenho dito que nós precisamos, inclusive, definir melhor esses períodos de interrupção. Mas volto a repetir. Isso tem que ser feito com equilíbrio. Se não for feito com equilíbrio, a paralisação total de tudo hoje faz com que o remédio seja mais amargo, mais duro do que a situação que trouxe o paciente até nós. Então, vamos trabalhar coordenados, vamos equilibrar. Hoje eu fiz um comentário lá com os prefeitos no seguinte contexto. Como tem eleições municipais, tem prefeito que toma decisões pensando nas eleições. E tem oposição a prefeitos que vão na rádio cobrar medidas mais duras porque está pensando nas eleições. Tem candidato que pensa que a medida tem que ser mais branda pensando nas eleições. E está na hora da gente pensar mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições. E o Rodrigo Maia já rebateu essa fala do ministro. Diz que agora é muito cedo para falar disso, de adiamento nas eleições municipais. Não é momento para isso. Não é momento para isso. E as pessoas ficam, muitas vezes, inclusive até ideologicamente, um batendo a cabeça com o outro, no momento que o foco hoje é justamente a questão do combate ao vírus. O foco da humanidade hoje deveria todinho estar voltado para os cientistas, para a ciência. Eu penso dessa forma. Está entendendo? Para ver como é que nós vamos sair desse redemoinho, dessa situação difícil que a humanidade está passando. E vai passar. Eu não tenho dúvida disso. Como você bem disse, vai demorar. Mas vai passar. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele citou nessa fala dele aí também, a questão do transporte coletivo, que tem que se manter aí um mínimo necessário para aquelas pessoas que não podem deixar de trabalhar. Que é o pessoal da segurança, que é o pessoal da saúde. teve esse decreto na última sexta-feira do prefeito Emmanuel Pinheiro, suspendendo, que iria suspender nessa segunda-feira 100% do transporte coletivo. Mas já teve uma decisão na justiça. A justiça ficou preocupada com a paralisação total e determinou, a decisão da justiça deste domingo, determinou que devem circular um terço dos ônibus para toda a população em Cuiabá. Quer dizer, 33% dos ônibus devem circular para toda a população. E aí, atendendo, logicamente, esses profissionais que atuam nos serviços essenciais. Pois é, e depois a gente vai ter e o nosso repórter vai estar ao vivo nas ruas aqui da capital para saber como está essa situação, Lúcio. Se realmente esses ônibus estão circulando. Se tem álcool gel nos ônibus, o que é um pedido. Quais são as medidas de higienização. Então, daqui a pouquinho a Notícias de Frente vai trazer ao vivo a situação nos ônibus aqui na capital. E olha que eu ouvia muito e o ministro tocou nessa questão dos ônibus, eu ouvi uma matéria com um sanitarista falando de que muitos estão tomando essa medida, de paralisar os ônibus. Mas que, na verdade, tem cidade que não tem como se paralisar. Então, o ideal era aumentar a frota para que não houvesse aglomerações, para que todo mundo ficasse sentado, para que a empresa conseguisse fazer, tomasse essas medidas de higienização entre uma viagem ou outra. Aqui com a superlotação não tem como. Se você faz e o ônibus está lá na garagem, se você faz a higienização do ônibus, se você tem uma ação coordenada e planejada, lavou o ônibus, faz a higienização completa dela e põe alguém, por exemplo, para poder orientar as pessoas que estão entrando no ônibus com a sepsia direta mesmo, com álcool gel, que seja, um por um, eu não vejo problema nenhum nisso. O problema é que não tem fiscalização para ver se a empresa vai fazer exatamente isso que o juiz está pedindo. O juiz está pedindo isso. E o problema é o seguinte, é o que a Nayara acabou de colocar, a superlotação, não é isso? Sim. Porque a decisão da justiça aqui foi de liberar 33% da frota do transporte coletivo para toda a população. E aí? Esses ônibus vão andar com pouca gente ou com muita gente? Além dos profissionais de saúde, né? Porque... Sim. Não, porque a decisão aqui é que 33% é para toda a população. É porque tem o supermercado que está aberto, a farmácia está aberta, né? E vai continuar aberto. É, e os hospitais têm que funcionar, né? Têm que funcionar. Entendeu? As unidades de saúde precisam funcionar. E os idosos precisam também se vacinar, né? Porque agora começa a campanha H1N1, como é que ele vai chegar se não tem ônibus, né? E tem que ter o policiamento também. Não só ele, né? Mas o grupo aí que dá vacinação às mães, como que vão levar os filhos. Você sabe que o Eduardo Marrom é um advogado que eu respeito bastante, um rapaz bastante inteligente, né? E ele colocou, mandou para mim, falou, Arudo, poxa, a gente tem tantos carros oficiais parados hoje, porque está tudo parado, o Tribunal de Justiça parado, o IMP parado, a Assembleia parada, tudo parado e tem um monte de carros oficiais. Por que a gente não pega esse bem que é público, tá? E oferta justamente para os profissionais de saúde, para que eles possam utilizar esses carros, esses veículos no combate ao coronavírus? Eu achei uma excelente ideia. Agora, não sei de quem que deve partir-se essa autorização. O que seria, você está dando uma utilidade, realmente um momento importante, de um bem público que são os automóveis oficiais, que estão completamente parados, é uma frota gigante. Tá entendendo? Eu não sei como proceder nesse sentido, mas eu gostaria da ideia. Vamos aqui ao WhatsApp, a participação do nosso ouvinte via WhatsApp aí do nosso telespectador aí na sua tela, no cantinho, o telefone 999872151. Bom dia, meu nome é Marcos. Como vai ser a fiscalização em empresas com mais de 100 funcionários trabalhando? Eu trabalho numa empresa de transporte e aglomeração de pessoas, é muito frequente. Aqui em Cuiabá vai ter fiscalização. O decreto daqui, na verdade, pediu para que comércios e outros serviços que não fossem essenciais fechassem as portas. Os essenciais como clínicas, farmácias, supermercados e mercados podem continuar aí funcionando, mas tendo que tomar algumas medidas de segurança, de higienização. Nesse caso do transporte, eu acho que cabe aí, não sei do que é o transporte, mas pode entrar em produtos e serviços essenciais. É, serviços essenciais. Dependendo se é entrega de transporte de carga, enfim. É, porque você tem... Mas vai ter fiscalização para saber se a empresa está adotando a medida correta de higienização. Temos mais participação aqui. Nossa telespectadora fez um post, pediu para a gente ler. Vamos ler então aqui. Por que não criar vacinação no sistema drive-thru aqui em Cuiabá? A Arena Pantanal já está sendo preparada para o hospital de Campana. As faculdades da área de saúde foram solicitadas, pediram ajuda, já verificaram se podem colaborar. Estudantes de medicina, enfermagem e fisioterapia poderiam ser úteis ao menos para preencher papel auxiliar em campanha de vacinação ou ajudando na defesa civil. São meros exemplos. Já começaram a preparar a Arena Pantanal ou outro lugar, centro de eventos para um hospital ambulatório, pediram ajuda ao exército, já criaram um comitê Cuiabá e Vazegrande para fazerem as ações em conjunto. Mauro e Emanuel já deram as mãos no pódio no momento, viu? Gostaria que esses questionamentos chegassem às autoridades competentes. Mas eu entendi, eu deram as mãos se eles já apaziguaram a relação justamente nesse momento de crise. Você sabe que tem um ponto nesse posto... Mas ela fez indagações pertinentes que devem chegar às autoridades. E tem uma que eu acho que é essencial. Poderia até ser criticado com relação a isso, mas também não estou preocupado. Acho importante ter a contra-opinião, o contraponto. Eu, por exemplo, acho que nesse exato momento, de um momento difícil, que é um momento de guerra mesmo, guerra, guerra contra o vírus, nós vamos vencer. Não tenho dúvida disso que nós vamos vencer. Temos inteligência suficiente para isso. Eu acho que o Exército tem que estar ajudando agora. As Forças Armadas deveriam estar ajudando nesse momento. Não sei como. Porque um contingente gigantesco que poderia, por exemplo, estar nas ruas muitas vezes, ajudando a controlar as pessoas, tirando as pessoas das ruas, que seja, eu acho que agora poderia estar presente. Tem momentos desses que realmente a gente precisa de gente para ajudar, né? Enfim, o Exército, o Laboratório da Marinha, por exemplo, o Laboratório da Marinha é gigantesco. É gigantesco. Está entendendo? Não sei o que está sendo feito, como é que está sendo feito. Deve estar produzindo testes, né? Covid-19, no mínimo. Mas colocar o Exército nas ruas, para quê? Para coordenar, muitas das vezes. Você pega, por exemplo, ontem, Tianaí, por exemplo. O Parque Tianaí, tem um monte de gente fazendo caminhada, um monte de gente fazendo um monte de coisa. Orientar as pessoas para casa. Não é para ficar aqui, entendeu? Sabe? Só no sentido de orientação mesmo. Só isso, mais nada. Olha, vamos usar mais uma mensagem aqui via WhatsApp. Bom dia, Nayara. Secretaria de Serviços Urbanos, eles vão em caminhão na cabine bem pequena e não tem o EPI, que é aí o equipamento de segurança, né? Proteção individual. Proteção, isso. Obrigada, Lúcio. Máscara e álcool em gel. Não tem, e tem trabalhadores acima de 60 anos trabalhando. Obrigada pela sua informação. Inclusive, a gente já estava procurando aqui no celular, a gente recebeu algumas fotos dos trabalhadores de serviços urbanos aqui de Cuiabá. Você recebeu essa foto também, né? Eu recebi. Estou tentando achar aqui, parece que eles estavam bem paramentados. Se eu achar, eu coloco aqui no ar, mas a gente vai levar até o secretário Estopa esse questionamento. Olha, daqui a pouco eu volto com o WhatsApp. E um trabalho essencial, né, Nayara? Sim, claro. É que é o... Não pode parar. Não pode parar. Lembrando que você pode mandar seu WhatsApp também. Põe aí na tela de novo pra mim, por favor, o WhatsApp do A Notícia de Frente. Aí, ó, no cantinho da tela, anota e manda aqui pra gente. A população saberá que foi enganada por governadores e imprensas sobre o coronavírus. Diz quem disse isso foi o presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro manteve, neste domingo, o discurso de minimizar as medidas de restrição de circulação e, consequentemente, atividade econômica tomada por governadores. Segundo Bolsonaro, o povo saberá que foi enganado pelos governadores e pela mídia na crise do coronavírus. Abre aspas, disse o presidente, brevemente o povo saberá que foi enganado por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. Disse Bolsonaro em entrevista à TV Record, vinculada na noite de ontem. Espero que não venham me culpar lá na frente pela quantidade de milhões e milhões de desempregados na minha pessoa. Bolsonaro disse que a população não pode, fecha aspas, finalizou aí a fala. Bolsonaro disse ainda que a população não pode entrar em pânico e que doenças como essas costumam ocorrer pelo mundo. Questionado acerca de dados sobre os quais trabalha, Bolsonaro disse que há exageros nos dados do Ministério da Saúde. Abre aspas novamente. Eu não trabalho com projeções de números, não interfiram no trabalho do Luiz Mandetta, nosso ministro de saúde, eu vejo os números que partem de lá, dessas projeções. E estou achando que há um exagero nisso aí, fecha aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro. E não interfere. Ele disse que não interfere. Não, ele disse que não interfere nas estatísticas que o ministro da saúde tem divulgado. Aí ele fala assim, mas eu acho que é um exagero isso. Não está interferindo? Ele se refere àquele pico de abril que o ministro disse que vai ser o colapso na saúde. Ele está aí irritado com os governadores e, para variar, de novo, ele parte para cima da mídia. Ele parte para cima da mídia. Ele chamou de irresponsável de governadores. É aquilo que o professor Aroldo falou aqui no início, agora há pouco. Olha, de um lado, o despreocupado. E o outro, o apocalíptico. O apocalíptico. Esses não ajudam em absolutamente nada. Não é isso? E aí o seguinte, sobre a mídia, o que é que o presidente Jair Bolsonaro falou? A grande mídia, governadores, de olho na minha cadeira, se puder antecipar minha saída, eles farão isso aí, mas da minha parte não terão oportunidade nisso. Nós vamos continuar o nosso papel, diz aí o presidente Jair Bolsonaro, que continua dizendo o seguinte, abre aspas, é uma campanha deslavada, campanha descomunal, absurda, contra o chefe de Estado e que simplesmente teve coragem de cortar a propaganda dessas grandes empresas. Acabou a mamata para eles e querem me tirar de qualquer maneira, fecha aspas. Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso? Quer dizer, o vírus não é uma ameaça hoje? Não é uma ameaça? Espera aí, quantos já morreram aqui no país? Quantos já morreram lá na Espanha? Quantos estão morrendo lá na Itália todo dia? E aí? Lúcio, aí... A imprensa não tem que informar, a imprensa não tem que informar a sociedade dos riscos que ela está correndo? Tudo bem, tem medidas que podem ser ajustadas? Sim, essa do transporte coletivo que nós acabamos de falar aqui em Cuiabá está passando por um ajuste. Teve uma decisão que era para suspender 100%, ia criar um problema muito grande e aí vem a justiça com o efeito moderador. E aí determina que 33% da frota vai circular. Agora, o que não pode ignorar é a ameaça dessa pandemia. O presidente peca por alguns excessos, mas o que eu posso passar... Ontem eu assisti na íntegra a live do Mandetta. Ele é muito sensato, muito correto e trouxe um cenário realmente muito próximo daquilo que tecnicamente pode vir a acontecer no nosso país e que já aconteceu na Itália, fazendo uma comparação, fazendo o trabalho técnico da Fiocruz, como é que está sendo desenvolvido exatamente isso, no combate ao Covid-19, a fabricação dos testes, enfim, a leitura foi muito ampla, muito sensata, muito inteligente, muito pragmática. O que o Jair Bolsonaro está dizendo nessa fala dele aqui não condiz exatamente com o cenário, é na contramão do cenário que a OMS nos revelou, no cenário que o ministro da Saúde, ainda bem que o Jair Bolsonaro não interfere, mas ele como presidente em uma fala dessa interfere automaticamente na conduta do trabalho do ministro da Saúde, mas o que ele está dizendo nessa fala é o seguinte, que não houve planejamento, pelo menos até onde eu entendi, Lúcio, não houve um certo planejamento para que pudessem fechar tudo, é isso que ele está dizendo aqui, eu acho, sabe, vocês fecharam tudo mas não planejaram para fazer isso, e isso vai trazer um caos gigantesco para o país com um número infinito de desempregados, um colapso na economia, depois vão dizer que eu que sou o culpado dessa história toda, é isso que ele está dizendo aqui, pelo menos até onde eu entendi, e ele culpa parte da mídia de promover esse caos, é isso que ele está dizendo, de promover exatamente esse caos, então ele não tem, ele não tem, em parte ele tem razão por conta da falta de planejamento, Lúcio, não houve planejamento no sentido de bloquear, de fechar tudo, esse fechar tudo é perigoso, é muito perigoso, eu acho que tem que combater as aglomerações, acho, perfeito, perfeito, mas eu acho que foi muito precipitada, foram muito precipitadas algumas ações de governadores, no sentido de fechar tudo, você vê a primeira ação que foi feita do Emmanuel Pinheiro aqui como prefeito, ah, vamos fechar tudo, tem que fechar e, entendeu, o Ministério Público fala, não, peraí, vamos devagar, não é bem assim, então eu acho que tem que ter, cometer o excesso, cometer o vício, tem que ter o meio termo, tem que ter o equilíbrio e eu acho que faltou um pouco de equilíbrio para alguns governadores com relação a essas ações de fechamento. Agora eu preciso o seguinte, de parar essa história, é preciso parar com essa história de que a mídia é culpada pelo coronavírus. Não, isso aí, espera aí. Isso é um trauma que ele tem porque não é possível, porque tudo ele remete à mídia, percebeu? Caiu o celular no jarro, a mídia, parte da culpa é da mídia porque esse relar caiu no chão. E aí, a mídia não é para a mídia, não tem nada a ver. A mídia não deve noticiar os casos que estão ocorrendo no país inteiro? Não, não é. É para ficar quieto, é o seguinte, é para que a sociedade não fique sabendo, é isso? A mídia, então, tem que esconder o que acontece no país com esse vírus? É, tem que noticiar, né? Tem que noticiar, tem que noticiar. Tudo bem, as medidas, se forem exageradas, tudo bem, elas podem sim e devem passar por ajustes, né? É. O seguinte, é brigar, atacar, apontar o texto, xingar. Isso não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Só perder tempo. De todos os lados, né? Independente se é o presidente, se é um governador, se é um prefeito, seja quem for, né? Entendeu? Olha, vamos aqui à participação, tem muita gente perguntando sobre empresas. Vamos a essa mensagem aqui, por favor, a tela. Bom dia, trabalha num depósito de supermercado, somos mais de 100 pessoas, tem mais de 30 portugueses, portões, mas fica fechado e não dão máscara para a gente. Vamos colocar na tela, por favor, aqui, o WhatsApp na tela e não dão máscara para a gente, máscaras para a gente. Quais medidas podem ser tomadas? E aí tem que, na verdade, denunciar isso para os órgãos públicos. Era importante que, como você pediu aí, era importante que colocasse na tela, não é? ver com a nossa técnica aqui. Claro, importantíssimo. Bom, a gente deve estar com algum problema daqui a pouco a gente tenta colocar aí na tela e eu recebo aqui, Lúcio, a mensagem também do... Ah, temos aqui, mensagem do nosso telespectador falando que trabalha, como ele pode denunciar e uma outra telespectadora, olha, bom dia, vai ser grande, são todos nas ruas, nos bairros, ontem no São Mateus tinha até feirinha na rua, cadê a prefeita? Comércio todo aberto, cadê a prefeita? Com relação ao Bolsonaro, ele só está pensando em matéria, dinheiro. Bom, tem aqui mais mensagens, daqui a pouco a gente volta com mais, mas o secretário, Gilberto Figueiredo, informou aqui a gente que vai realizar uma reunião de alinhamento estratégico amanhã às 8h30 da manhã com o secretário de saúde de Cuiabá e de Varzé Grande, viu? Então vai unir aí as duas cidades, as duas maiores cidades para criar estratégias. Aí tem um outro telespectador, me mandei até para o secretário que ele disse que está há cinco dias com febre, dor no corpo e hoje está com falta de ar. O que ele tem que fazer? Se ele tem que ir na UPA ou ele tem que ir no PSF? Eu perdi aqui a mensagem do nosso telespectador, mas daqui a pouco eu coloco aqui no ar. A gente já traz essa resposta. Estou só esperando o secretário responder e a gente já traz essa resposta para você para não errar aqui numa notícia de volta. E aí eu queria fazer uma observação aqui em relação às medidas que os prefeitos estão tomando, ok? Lá em Varzé Grande tomaram medidas, aqui em Cuiabá tomaram medidas, não é isso? E aí o seguinte, o IPVA o governo suspendeu, suspendeu o pagamento, março e abril, então, não é necessário pagar o IPVA, ok? E aí a perguntinha aqui básica para os prefeitos, Emanuel Pinheiro, de Cuiabá, e Lucimar Campos, lá de Varzé Grande. E aí? E o IPTU, hein? Boa pergunta, Lúcia. Vocês vão suspender o pagamento do IPTU ou não vão? Fecha o comércio, fecha tudo, fecha shopping, não é isso? E aí? E o IPTU? Vocês não vão se manifestar sobre o IPTU nesse momento? Pois é, deveriam, né? Não, nós já estamos sendo cobrados e não falam absolutamente nada. 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 Isso é uma outra coisa que me incomoda bastante. Você viu a resposta da Energiza? A Energiza vai cobrar do mesmo jeito e não está nem aí, pronto, acabou, e vai, entendeu? Lúcio, o povo está completamente desalentado numa situação dessa agora, uma situação dificílima, não tem como fazer. E aí nós chamamos novamente a atenção dos senhores deputados. Não tinha lá uma CPI da Energiza? De repente a coisa parou, não, começou lá, fizeram um estardalhaço, né? Quando a CPI foi aberta. Aí parou, 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 parou. Estão lá tomando algumas medidas ali, ouvindo algumas pessoas, mas é o seguinte, bem pianinho, bem maneirinho, sem incomodar a empresa, sem incomodar a Energiza. E aí, os deputados não vão cobrar a Energiza nesse momento que a população começa a enfrentar muitas dificuldades? Ainda da empresa chegar gigante, será que a empresa não vê isso? E os senhores vereadores não vão cobrar, os vereadores aqui de Cuiabá e de Varza Grande, vocês não vão cobrar essa posição do prefeito Emanuel Pinheiro e da prefeita do senhor Alcantos? Eles estão em recesso com o dinheiro no bolso, adiantaram o próprio salário. A antecipar o salário da Câmara. Ah, vai ter problema, vai ter quarentena para todo mundo, então vamos adiantar o nosso salário, e aí a gente fica de quarentena. A Casa dos Horrores agora é a Casa da Moeda. É a Casa da Moeda também. É isso? Eles adiantam o salário. Olha, é de uma insensibilidade fora do comum. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente, tem mais medidas aí de algumas prefeituras, por exemplo, Tangará da Serra, que fechou, as suas entradas ali das cidades, e a gente vai mostrar como que está essa situação lá em Tangará da Serra. e a gente já volta. Voltamos com a notícia de frente, agora seis horas e trinta e nove minutos. Temos imagens de trânsito aqui na capital, vamos conferir qual que é o trecho através das câmeras da CEMOB, ali no viaduto Dante de Oliveira, não é isso? A Miguel Sutil. Temos ali essa região. trincheira ali na Avenida Miguel Sutil. Bem parado, hein? É, mas por horário tem até um movimento de carros ali. É uma segunda-feira, né? Vamos ver mais tarde no fim do programa. Nesse horário, o movimento é maior, né? Em dias normais, muito maior. Muito maior, né? Nós estamos aqui seis horas e quarenta minutos, não é isso? O povo já estaria na rua e indo trabalhar. Vamos seguir. Olha, muita gente perguntando aí das medidas, de onde pode denunciar, só falando que essa fiscalização de empresas e também de bares, de serviços não essenciais, também vai ser feita em conjunto com a polícia militar. E em todo o país, mesmo em pequenas cidades, mesmo em pequenas cidades, tem sido adotadas medidas rígidas para conter o coronavírus. Em Tangará da Serra, município que fica no oeste de Mato Grosso, barreiras sanitárias foram montadas nas principais entidades. entradas aí da cidade. A população não pode circular nas ruas depois das oito horas da noite. A jornalista e comerciante Daniela Santos conta um pouquinho para a gente como tem sido a rotina lá em Tangará da Serra. Aqui em Tangará da Serra, as lojas estão fechadas, a cidade está parada, todo o comércio está fechado desde a última sexta-feira. Eu tenho uma loja na cidade, eu estava na loja na sexta-feira quando soube do decreto do prefeito. Na hora, eu até achei que pudesse ser fake news, que não era bem aquilo. Fui confirmar a informação, fui checar e realmente era uma ordem do prefeito para fechar imediatamente todas as lojas da cidade. Eu prontamente obedeci, fechei a minha loja, mas observei que alguns vizinhos demoraram a fechar, outras lojas da avenida demoraram a fechar, isso ao longo da tarde de sexta-feira, mas realmente temendo, querendo a confirmação, aí no final da tarde de sexta-feira passou um carro de som informando do decreto que as pessoas realmente deveriam fechar suas lojas. Todo mundo foi para casa, a avenida está deserta, a cidade está parada, ela está fechada. No primeiro momento, claro que existe a preocupação grande do comerciante de fechar as portas, porque não sabe como vai ser, quanto tempo vai durar essa quarentena, quanto tempo vai ficar com portas fechadas sem vender, e tem todos os compromissos do comerciante, compromissos com pagamento de impostos, de aluguel, de folha de pagamento, e quem tinha pedidos precisou suspender pedidos, porque não sabe quando é que o comércio vai reabrir na cidade. Então é claro que existe essa apreensão, não só aqui em outras regiões também, mas nesse momento o cenário é esse de incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer. As entradas de Tangará também estão bloqueadas, eu não vi pessoalmente porque eu não tentei sair da cidade, mas meu sogro veio hoje da área rural e teve que passar pelo bloqueio. Ele conseguiu entrar na cidade porque ele falou que explicou a fazenda é dentro do município de Tangará, estava vindo para a casa do filho em Tangará, então ele conseguiu passar. Ontem uma amiga minha tentou sair da cidade e com muito argumento explicando que precisava buscar o pai idoso que estava no distrito de progresso, conseguiu sair e entrar. Agora, visitantes que vêm de outras regiões, que vêm de Cuiabá, de outras cidades de estado para passear em Tangará da Serra, esses não estão entrando. Por quê? Porque entende-se, obviamente, que a quarentena não é férias, realmente é para as pessoas ficarem em casa, mas o cenário, a realidade de em Tangará hoje é essa e as pessoas se comunicam por rede social, por WhatsApp, enfim, do jeito que é possível conversar, porque realmente o contato pessoal está limitado. Aqui na minha casa a gente está obedecendo, a gente está tentando obedecer ao máximo. E temos um vídeo aí do toque de recolher, lá na cidade também, em Tangará. Vamos ver. o toque de recolher, em virtude do avanço da pandemia coronavírus e tomando as devidas precauções, o município de Tangará da Serra adota o toque de recolher. Então, essas foram as medidas tomadas lá em Tangará. O Lúcio, que falava aí de alguns prefeitos, essa daí foi a mais rígida já registrada, viu, Lúcio? E aí a gente falava agora há pouco aqui, eu disse sobre essa questão do IPTU, né? Pois bem, não é a notícia, não é aqui de Cuiabá, não é de Varzegrande, é lá de Sinop, é de Sinop. A prefeita Rosana Martinelli comunicou aí algumas alterações e uma delas é essa aqui, é a fala da prefeita, abre aspas, a primeira parcela do IPTU que seria em 17 de abril, prorrogamos para 20 de junho a taxa de lixo igualmente para a mesma data, fecha aspas, declarou a prefeita Rosana Martinelli lá de Sinop. Então, lá em Sinop, lá em Sinop já tomou-se a decisão de pelo menos prorrogar, né? O pagamento do IPTU lá seria em abril, ela prorrogou para junho, né? Aguardando aí o que vai acontecer nessa questão aí da pandemia. Vamos esperar que o exemplo sirva aqui para outras cidades, né? Cuiabá, Varzegrande. Cuiabá, Varzegrande, que sirva lá também para Tangará, porque o prefeito lá mandou fechar tudo, implantou toque de recolher, e aí? Ele vai olhar só o lado, esse lado, ou vai olhar para aquilo que a prefeitura pode fazer em benefício da população. Isso acaba funcionando com o efeito cascata, né? Porque você pega, por exemplo, um governador importante de um estado com uma população maior, por exemplo, tomando uma atitude como essa, outro governador começa a tomar a mesma atitude e os prefeitos falam, olha, se eles estão fazendo isso, acho que a melhor medida é exatamente essa, vamos atender, e acaba fechando também, que é o que nós vimos aí com Tangará da Serra, e naturalmente teremos outros prefeitos fazendo a mesma coisa em outros municípios, né? O que vai causar, já vem causando um colapso econômico sem dúvida alguma. Antes do seu comentário, professor, eu quero só ir aqui rapidinho para o WhatsApp, tem gente perguntando da vacinação dos idosos, sobre a vacinação, vai ter aí, como vai ser para os idosos? Normal, o Nils falou que os idosos têm que se vacinar, mas é para evitar longas filas, aglomerações, enfim, os postos de saúde já estão orientados. Essa vacinação é H1N1, né? Isso. Pois é. Você sabe que lá na Lombardia, na Itália setentral, onde você teve o número gigantesco de mortes, né? Houve uma conjunção, uma união de duas doenças, H1N1 e o Covid-19 ao mesmo tempo, numa sociedade altamente senil, altamente idosa, né? Justamente por isso que teve um número considerável de mortes e vem crescendo, porque ainda está em exponencial, crescente. Ainda está, não chegou no apogeu ainda. Tem alguém perguntando... Sim, agora há pouco... Pois não. Termina. Agora há pouco você colocou aí aquela questão do telespectador, né? Querendo uma orientação, né? Apresentando sintomas, não é isso? E ele queria saber o que é que ele tinha. Se tinha que procurar UPA, Se ele já está com febre, gripe, e agora está começando a sentir a falta de ar. Ele perguntava se ele ia para a UPA ou para o posto de saúde. E aí, lá de Sinop, uma outra medida aqui que é interessante também. Eles ampliaram lá os canais de atendimento das pessoas com suspeita do Covid-19. E aí, o seguinte, a orientação é que se apresentar tosse, febre e dificuldades para respirar e apresentar um histórico de viagem ao exterior ou outros estados com registro de casos, aí eles colocam aqui dois telefones, né? Um que funciona, que vai funcionar das sete da manhã até as sete da noite, que é o número meia-meia, isso lá em Sinop. É 999-95-1782. E aí, um outro número, né? Que vai funcionar das sete da noite até as sete da manhã, que é 6699-215-5730. Um outro exemplo aqui, que pode servir também de base para outras cidades, né? Onde a população pode ligar e tentar se informar. Isso mesmo. E também tem alguém perguntando, Perdi, tem muita mensagem hoje, viu? Tem gente perguntando sobre os bancos, tem informação, Aron? Os bancos, a Caixa Econômica Federal, praticamente 70% dos seus funcionários estão já no regime home office, Banco do Brasil também, quer dizer, boa parte deles estão trabalhando em casa e com relação a empréstimos consignados, financiamentos, empréstimos, aí eu acho que cada um tem que procurar o seu banco e o atendimento online também, que está disponível também. Como foi essa mensagem no ar, eu vou ler aqui, já estava aqui na tela, gravíssimo, a Casa dos Horrores de Cuiabá, a tal Câmara Municipal, os vereadores adiantaram o próprio salário e desapareceram, ou seja, férias antecipadas com dinheiro público no bolso, e no momento que deveriam estar fazendo algo para defender, uma vergonha, mais uma vez, esses caras fazendo a coisa contrária para ajudar a população, vergonha. E parece que tem só alguns vereadores, se eu não me engano, eu acho que eu vi um post na internet, eu vou procurar aqui, do Felipe Velaton, dizendo que era contra esse recebimento de salário e que ia estudar uma medida para devolver. E o secretário acabou de responder, olha, sim, se a febre for superior a 37,5, com muita dificuldade de respirar, deve ir a uma unidade básica de saúde, PSF, policlínica ou UPA para avaliação, mas se for febre, leve, deve permanecer em casa, a orientação aí do secretário de saúde, então, sobre o nosso ouvinte que disse que está há cinco dias com sintomas e agora está com falta de ar. se permanecer com a febre, então, for maior de 37,5, procure um posto, UPA, policlínica, enfim, todos estão prontos. Me parece que o Ministério da Saúde disponibilizou um aplicativo, inclusive, eu entrei nesse aplicativo ontem, eu não sei se foi o Ministério da Saúde, confesso que eu não sei, que você responde algumas perguntas e ele já posiciona você se você precisa de atendimento ou não por conta daqueles sintomas que você está tendo. Eu acho extremamente importante, eu vou dar uma procurada aqui no Play Store. Professor, vamos para o seu destaque? Então, o meu destaque é com relação a essa atitude do governo federal de liberar 22 bilhões de reais do BNDES para poder dar o auxílio necessário às empresas. Olha, gente, vocês não têm ideia, claro que vocês têm ideia, quem é empresário sabe a dificuldade que é ser empresário nesse país. O empresário já veio numa dificuldade muito grande, o empresário que realmente movimenta a economia, o empresário que contrata muita gente e dá o emprego, que aumenta o índice de empregabilidade no país. já vinha numa situação difícil e agora para acabar de uma vez vem exatamente uma situação como essa onde você tem que fechar as portas, fechar por completo. Um fechamento absolutamente sem nenhum tipo de planejamento e causando, sem dúvida alguma, sem precedentes, um problema gigantesco na economia mundial, não só no Brasil na economia mundial. Então, vemos como, por exemplo, um shopping center que tem um faturamento hoje, movimenta a economia 190 bilhões de reais. Eles estão conversando, estão fechados, estão conversando para ver se os lojistas não pagam fundo promocional, não pagam aluguel, não pagam uma série de coisas para ver se minimiza a situação. minimizar a situação. Mas tem funcionário para pagar. Até quando esse empresário vai aguentar uma situação como essa? Não vai aguentar. Não vai aguentar de forma alguma. Porque ele não tem receita. Se ele não tem receita, só tem despesa, ele vai quebrar. Então, teremos nos próximos meses uma avalanche de pedidos de recuperação judicial. As empresas vão quebrar uma atrás da outra. Você pega, por exemplo, empresas que empregam hoje 22 mil funcionários como é uma empresa de varejo hoje que vende eletrodomésticos no Brasil. Mil lojas ela tem no país. Ele demitindo 22 mil funcionários, ele está deixando sem condição financeira 120 mil pessoas, praticamente, porque não é só aquele funcionário, é a família dele. Então, você vê que o dano é gigantesco para a economia. essa é a preocupação e essa foi a preocupação do presidente Jair Bolsonaro com relação a essas medidas. A falta de planejamento e de que forma isso foi, da forma pela qual isso foi feita. É importante ressaltar que essa ação do governo é uma ação prudencial, é importante. São 19 bilhões de reais que vão entrar na mão do contribuinte seu que está assistindo aí por meio do FGTS. você terá condições de retirar um pouco mais de dinheiro, oxigenar as suas contas, ter dinheiro no bolso para poder ultrapassar esse momento difícil. Essa é uma ação que o governo está fazendo para o contribuinte, diretamente para o contribuinte e tem 5 bilhões de reais que vão na mão do empresário, do pequeno empresário para que ele possa tentar segurar a onda desse colapso financeiro que o país está passando. O empresário vai ter que lidar com essa questão de empréstimo junto ao MNDES. A capacidade de contrair empréstimo, o empréstimo pode ser maior, até 70 milhões de reais, dependendo do faturamento da empresa. Então o governo federal está tentando minimizar o quê? O desemprego. Esse é o grande problema e essa é a grande preocupação do governo federal, porque com as empresas fechadas, automaticamente você já tem, além de já ter hoje 12 milhões de desempregados, uma boa parte deles de desalientados, você provavelmente pode ter muito mais, sem dúvida alguma, com essas empresas fechadas. Então o governo está tentando minimizar o problema a médio e longo prazo e age corretamente. Pois é, e tem uma última medida, que foi uma MP do Bolsonaro que suspende o contrato de trabalho por quatro meses. suspende o contrato por quatro meses. Exatamente, o contrato de trabalho por quatro meses. Só trazendo essa informação, na hora que ele mandou essa informação, que eu esqueci de ler. No período, o empregado deixa de trabalhar assim como o empregador não pagará salário. A empresa é obrigada a fornecer cursos de qualificação online ao trabalhador e manter benefícios como plano de saúde. Pelo texto, a negociação individual ficará acima de acordos coletivos da lei trabalhista. Estão preservados os direitos previstos na Constituição. A medida provisória diz que o curso ou programa de qualificação profissional online será promovido pelo empregador diretamente ou por meio de entidades responsáveis por qualificação. Aí vigoraria no período de 60 dias. Na era, começar do zero. Após essa crise do Covid-19, do coronavírus, que está devastando o país todo, o mundo todo, as empresas vão ter que se reinventar. Reinventar mesmo, começar do zero. Começar do zero. E não será fácil. Aquelas que sobreviverem, que não serão muitas, não serão muitas. O pequeno, coitado do pequeno, o pequeno, a dificuldade dele será infinitamente maior. Já está. Na informalidade, Lúcio, tem milhares de pessoas na informalidade no Brasil que ganham, que vendem de manhã para comprar o almoço, aí vendem à tarde para comprar a janta. Essa é a realidade desse país. Você está entendendo? Então, você imagina o que não vai virar isso nos próximos meses. A situação é dificílima, complicadíssima, economicamente falando. Certo. Olha, vamos para mais um intervalo. Na volta, a gente continua com a notícia de frente. Muita gente aqui fazendo perguntas para a gente sobre os serviços que vão funcionar hoje. Daqui a pouco, a gente volta com essas informações e também tem informações ao vivo das ruas de Cuiabá sobre o transporte coletivo. Fica ligadinho aqui no A Notícia de Frente. Voltamos com A Notícia de Frente, agora às 6 horas e 58 minutos. Antes de a gente chamar o transporte público, eu quero dar essa informação aqui para o nosso telespectador que está perguntando o que abre e o que fecha. Olha, segundo o decreto do prefeito Emanuel Pinheiro, o que fecha aqui? Funcionamento normal em Cuiabá. Mercados, supermercados, hipermercados, lojas de vendas de água mineral, clínicas, hospitais e atividades essenciais, funcionamento normal. Postos de combustíveis só vão funcionar de segunda a sábado das 7 horas da manhã às 8 da noite. O que fecha? Bares, restaurantes, shoppings, lanchonetes, academias, clubes similares, feiras livres e exposições gerais. Isso a partir de hoje. O FMT também fechada. Igrejas e templos, determinação é que os cultos e missas sejam suspensos, fechados. Transporte coletivo, a gente vai falar daqui a pouco. Repartições públicas, funcionamento normal, ganha tempo e DETRAN, suspensas, atividades no centro de convivência de idosos, centro de referência de assistência social, que são os CRAES, e os centros de convivência e fortalecimento de vínculos. Outros, fechamento de parques públicos e também parques privados. Agora sim, a gente vai falar do transporte coletivo antes do comentário do Lúcio. Vamos direto ao vivo com o Bruno Pinheiro, o repórter Bruno Pinheiro. Ele vai trazer informações porque sexta-feira o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou a suspensão total do transporte coletivo na capital. Mas, durante o fim de semana, duas liminares reverteram essa decisão. A primeira, o pedido do sindicato que estabelece aí, o Sindicato da Saúde, que pediu a garantia do transporte exclusivo para os profissionais da área. Na noite de domingo, atendendo ao governo do Estado, uma segunda decisão judicial determinou que 30% da frota seja mantida. O Bruno Pinheiro traz as informações para a gente agora ao vivo. Bruno, bom dia. Conta para a gente aí como que está a movimentação. Muita gente nos pontos de ônibus, eles estão circulando. O que você consegue identificar aí para a gente? Bom dia. Olá, muito bom dia, Nayara. Muito bom dia, Lúcio, Arolda, todos os estados de Mato Grosso. Realmente, uma manhã que amanheceu tímida aqui na capital do Estado. Ônibus reduzidos. Eu até acabei conversando com um fiscal agora mesmo e em torno de 80% foi reduzido do transporte coletivo em Cuiabá. O que nós observamos é que até esse terminal está fechado a fim de evitar aglomerações de pessoas lá dentro do terminal também e as pessoas ficam aqui ao lado de fora aguardando que o ônibus chegue. Já que os ônibus estão reduzidos, em torno de 40 minutos é o horário que está demorando até esse ônibus chegar no local onde é essa estação bem no centro da cidade. E aí, anteriormente, a liminar era que somente funcionários da saúde iriam usar o transporte coletivo. Hoje, ontem à noite, não mais. O juiz expediu uma outra liminar que estaria aberta a toda a população. E assim tem acontecido. A senhora vai pegar ônibus aqui. Tem muita gente que vai pegar ônibus que vai chegando agora. Vamos tentar ouvir alguém aqui que está esperando. A senhora vai para o serviço ou onde a senhora vai? Para o serviço. Vim lá do Varzegrande. Lá só tem dois ônibus para a gente pegar lotado 24 e até agora não tem ônibus. Agora a gente vem de lá para cá e não sabe se a gente vai voltar para casa. E quem tem filho pequeno em casa? A firma fica responsável e até agora nada? Lá reduziu os ônibus, aqui também reduziu, mas ainda não é só um, né? Não, lá em Varzegrande só tem dois 24 para a gente vir e está vindo lotado. E como que a gente vem? Lotado é rimo demais? Olha aqui, acabou de chegar um ônibus agora aqui, as pessoas já começam o acesso a este ônibus, estação no centro da cidade e aí, como já falamos, cerca de 80% reduzido, são várias pessoas na tentativa de chegar até o seu serviço, outros chegarem até a sua residência e essa reclamação de que em Varzegrande, segundo essa senhora, apenas dois ônibus estão rodando. Então fica aí essa dificuldade, né? Logo na segunda-feira, algo que afeta muito o dia-a-dia de quem necessita do transporte público na capital. Nós vamos continuar levantando mais informações, mas sabendo que todas essas medidas vêm sendo tomadas através dessa tentativa de inibir essa contaminação do novo coronavírus e são medidas que realmente afetam duramente a população de toda a região metropolitana. Nayara. Bruno, obrigada pelas suas informações. O Bruno ao vivo aí mostrando pra gente a situação do transporte coletivo. É disso que a gente tava falando. Gente, não funciona dessa forma. Olha só a aglomeração que é justamente o que o Ministério da Saúde não recomenda. Nesse momento, segundo os sanitaristas, isso não é só eu que tô falando, ou o Lúcio, ou o professor, é baseado aí no que os sanitaristas estão falando. O que funciona é aumentar a frota de ônibus pra que ninguém se aglomere, pra que as pessoas façam as suas viagens, cheguem ao trabalho sentados, até porque tem alguns serviços que não podem parar. É, Mayara, mas aí aumenta o custo, né? O empresário não quer, né? Pois é. Só que aí volta tudo aquilo que a gente tava falando, que você falou ao citar a Câmara de Vereadores. É pensando apenas no bem próprio e não no coletivo. Aí realmente nada vai funcionar dessa forma. Só um esclarecimento, Lúcio, funcionamento normal, ganhar tempo e detranta a gente. Decreto do governo. Do governo, esse é do governo. Lúcio, seu comentário. Bom, o meu comentário aqui é o seguinte, na semana passada foi adiada, né? Aquela eleição suplementar para o Senado. E se depender, se depender do Ministério da Saúde, pode ser também adiada a eleição de outro, essa eleição do Senado seria agora no dia 26 de abril. e o Ministro da Saúde, ele está querendo o seguinte, que o Congresso, que o Congresso adie também as eleições municipais marcadas para o mês de outubro. O Ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que o Congresso deveria adiar as eleições municipais deste ano, marcadas para outubro, para conter o avanço do novo coronavírus no país. E aí, esse comentário do Ministro foi feito durante uma reunião por videoconferência com prefeitos das capitais neste domingo. Para Mandetta, a disputa eleitoral pode comprometer o foco dos gestores e causar uma tragédia, disse ele. Abre aspas, faço aqui até uma sugestão, está na hora de o Congresso falar, a dia, isso que o Ministro colocou, fazendo aí um mandato desses vereadores e prefeitos, uma espécie aí de mandato tampão. eleição no meio do ano, diz ele, seria uma tragédia porque vai todo mundo querer fazer ação política e aí usando o coronavírus, como bandeira eleitoral. É isso? É, exatamente isso. Até porque é o seguinte, determinadas medidas que estão sendo tomadas estão precisando de ajustes. Uma delas, a gente acabou de mostrar aqui, que é a questão aí do transporte coletivo. o decreto inicial era para suspender 100% do transporte coletivo. Aí o seguinte, aí na Justiça teve uma decisão liminar dizendo o seguinte, olha, 33% dos ônibus tem que rodar para atender a população e para atender principalmente aí aqueles, os profissionais daqueles serviços que são essenciais, como segurança, como a saúde. E a gente viu agora aqui, nós mostramos agora há pouco aqui, o repórter Bruno Pinheiro colocou aí, mostrando que os ônibus não estão sendo suficientes para atender a população. A imagem mostrou. Sim, claro. A imagem já falou de pessoas aglomeradas, não é isso? E aí o seguinte, aí o próprio governo diz o seguinte, olha, não pode ter aglomeração. E aí? Essa aí pode? Essa pode? E aí? Não tem que se tomar, não tem que se fazer um ajuste nisso? Quer dizer, como a Nayara colocou aqui agora há pouco, era mais interessante então o seguinte, colocar um pouco mais de ônibus. Sim, o ideal seria isso. para evitar essa aglomeração e evitar também que esses ônibus andem lotados. O que aumenta o risco da contaminação. E com relação ao oportunismo, e está coberto de razão, da mesma forma que você tem empresário que é oportunista e não são poucos, são vários, infelizmente, em um momento como esse, você tem álcool que custava 10 reais e ele está cobrando 70 ou estava cobrando 70, graças a Deus que o PROCON entrou no sistema e acabou bloqueando a empresa que fez isso e ela sofreu sanções duras nas redes sociais por conta exatamente desse tipo de atitude num momento difícil que nós estamos passando. Você tem também um político completamente irresponsável e oportunista que quer pegar uma situação dessa trágica para poder se promover em cima dela. O que é simplesmente lamentável. O ser humano, o ser humano, a gente, quando faz filosofia, a gente estuda exatamente isso. Dentre os piores vícios que o ser humano tem, é o egoísmo. É o pior. Ele tem uma tendência ao egoísmo muito grande e para isso é preciso que se tenha autocontrole. Autocontrole, reflexão, equilíbrio, senão você cai no vício. Você tem a virtude para poder combater exatamente esse tipo de comportamento. Enfim. E tem gente sem escrúpulos, né? Demais. Tem gente sem escrúpulos. Não, mal caráter por natureza, né? Tem gente, teve aí a história do álcool gel, né? É. Comerciante aí que nem deveria ser chamado desse nome, né? Vendendo álcool gel com 40, 50, 100%, 200% acima do preço que era praticado antes. O preço normal. Mas tem coisa pior que isso ainda, professor. É, tem. Ontem foi noticiado já, tinha um camarada, tinha um camarada vendendo álcool gel. Mas não era álcool gel. Sabe o que ele estava vendendo? É. Etanol. 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 Muita gente foi enganada. Etanol. Ele estava vendendo etanol como se fosse álcool gel. Olha, temos... É demais. Pois é, temos aqui mais participação. Vamos aqui ao WhatsApp do nosso telespectador. Bom dia, bancada. Essa pandemia que estamos enfrentando nos mostra o melhor e o pior dos brasileiros. Professor Haroldo, concordo com o senhor. O Exército deveria estar nas ruas. Muitos brasileiros não se deram conta da gravidade. A Val Cabral, mais participação. Rafael Porto, do Cristo Rei. Bom dia, guerreiros. Entendo que o governo também precisa de receita para suprir a máquina pública. Mas o que nota-se com atitudes tomadas do majestoso governador está preocupado apenas em arrecadar e não cuidar da população. Perdendo os princípios da boa gestão. Não só se sair da boca desse povo arrecadar, arrecadar. Aumentar seus benefícios. Essa é a gestão que está funcionando muito bem. E, Nayara, tem um ponto importante que eu te sinto falar na minha fala. Para você que é servidor público federal, servidor público municipal, servidor público que a vida toda acostumada a ter em conta no dia primeiro, dia dois, até o quinto, dia útil do mês, o seu salário em conta, começa a se preocupar. Porque a empresa quebrando não tem receita. Não tendo receita, o governo não tendo receita não paga. Ou vai pagar muito pouco ou vai cortar salário. Porque não tem receita. As empresas estão quebrando. Então, muitas vezes, o sujeito é um servidor público. Ah, estou de quarentena, numa boa, meu salário sempre caiu, vai cair sempre. Não vai cair sempre. Está entendendo, Lúcio? Não vai. Não é porque você tem 30 anos de servidor público federal, estadual e municipal, que o seu salário vai estar lá. Não, porque vão parar de arrecadar, galera. A empresa está quebrada. Tudo vai ser incerto. Até para o funcionário público. Todo mundo. Na verdade, os poderes vão conseguir manter, vão conseguir pagar. Aí ele vai para o parque, Nair, passear. Ele é servidor público, ele vai passear, entendeu? Porque ele acha que não tem problema nenhum que o salário dele está na conta, está sempre na conta. A situação é dificílima, economicamente falando. O ICMS vai lá embaixo, porque as empresas vão quebrar. Essa é uma realidade. Tem que aceitar a realidade. Olha, o pessoal aqui perguntando de alguns serviços, cartório, gente, serviços como registro de nascimento e óbitos devem continuar com atendimento presencial. Os outros podem ser feitos por telefone ou internet. Bancos, fala de novo para a gente os bancos, Arul. Caixa Econômica Federal, mais de 70% dos seus funcionários em home office e Banco Brasil também. Mas continuam abertos. Abertos. Com horários especiais também, lembrando que tem algumas medidas aí como promover. Mas evitem, né? Acho que se puder evitar o banco fazer... as lotéricas também vão funcionar. Você tem essa informação? Não tem. A gente traz essa informação no Jornal da Manhã ao longo da nossa programação. Os aplicativos dos bancos fazem praticamente tudo. Então, se você puder pelo aplicativo, melhor. Pois é. Mais uma participação aqui antes da gente encerrar. Bom dia, Trio. Será que resolve para 80% dos ônibus? Acredito ainda que vai haver aglomeração de pessoas. O Antônio Marcos do Novo Horizonte. Lúcio. As imagens que nós mostramos agora há pouco, né? Com o repórter Bruno Pinheiro. Vamos, então? Já acabou? Acabou. Mas você continua com a cobertura completa sobre o coronavírus na nossa programação. Daqui a pouco no Jornal da Manhã e tem no Fala Brasil a programação da TV Record. Cidade Alerta. Cidade Alerta. Jornal do Meio Dia também. Cadeia Neles. Daqui a pouco a programação completa na TV Vila Real e na TV Record. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Arul. Obrigada a você. Bom dia. Até amanhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.